Acesse aí, acesse aí, encontro de MCs A cada dia da semana, carro diferente na garagem dos malas E a cada dia da semana, uma nave diferente Segunda nóis vai de Mac, terça nóis tá de BM Quarta-feira de Cayenne, naquela passada Cara, quinta nóis tá de Golfão, sexta-feira eu meto a mala Vou de Ferrari sem placa, de jet, tô na quebrada Carburando do borracha, e as loucas querendo graça O sabadão nem se fala, nóis tá de vela blindada Domingão, tô te cês, assombrando nas quebradas Domingão, tô te cês, assombrando nas quebradas E a cada dia da semana, um carro diferente na garagem dos malas Só motor potente, é que os menor tá mais pra frente Tá muito avançado, é a cada dia da semana Nóis tá trocando de Cayenne, a cada dia da semana Um carro diferente na garagem dos malas Só motor potente, é que os menor tá mais pra frente Tá muito avançado, é a cada dia da semana Nóis tá trocando de Cayenne, a cada dia da semana E a cada dia da semana, um carro diferente na garagem dos malas E a cada dia da semana, uma nave diferente Segunda nóis vai de Meca, terça nóis tá de BM Quarta-feira de Cayenne, naquela passada Cara, quinta nóis tá de Golfão Sexta-feira eu meto a mala Vou de Ferrari sem placa, de jet, tô na quebrada Carburando do borracha, e as loucas querendo graça No sabadão nem se fala, nóis tá de vela blindada E a domingão tô te sentindo, assombrando nas quebradas E a cada dia da semana, um carro diferente na garagem dos malas Só motor potente, é que os menor tá mais pra frente Tá muito avançado, é a cada dia da semana Nóis tá trocando de Cayenne, a cada dia da semana Um carro diferente na garagem dos malas Só motor potente, é que os menor tá mais pra frente Tá muito avançado, é a cada dia da semana Nóis tá trocando de Cayenne, a cada dia da semana Doidinho, CHB Doidinho, CHB